Fala, conectados do Youtube! Desde já, gostaríamos de saudar a todos com a paz do Senhor Jesus Cristo. No vídeo de hoje, vamos falar sobre uma notícia muito triste, onde um pastor evangélico morre durante a pregação em sua igreja. Mas antes, roda a vinheta abençoada do canal aí! Tchau! 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 O pastor Jack morreu enquanto pregava na igreja picospal metodista africana em Curumã. O vídeo perturbador mostra os pastores da igreja sentados no meio de um sermão. Enquanto os membros da igreja aplaudiam a pregação pensando que tudo fazia parte do sermão. Vejam que o pastor está sentado numa cadeira pregando e de repente ele começa a passar mal e cai no chão. O pastor foi levado às pressas para o hospital onde foi declarado morto. Examos mostraram que a causa da morte foi pressão alta. O pastor zambiano Walter Mambanzi refletiu sobre a vida dos pastores e disse O Jack serviu como um pastor vibrante e dedicado de várias congregações da igreja picospal metodista africana. E mais tarde recebeu uma responsabilidade adicional de se tornar um pastor presidente na igreja. O pastor Jack era apaixonado por elevar as almas das pessoas através da pregação e louvor. Ele liderou várias organizações até sua morte prematura. A morte desse homem de Deus deve servir a todos nós como um alerta. Por favor pastores, descanse. Tire uma folga. Faça uma pausa. Por favor, por favor. Pastores, encontre uma maneira de compartilhar sua responsabilidade e delegar. Levante tenentes para ajudá-los com o seu trabalho. Afinal, é o trabalho dele. Você e eu somos apenas vasos.